Confira aí os bastidores das gravações do canal Lucas Tum antes da quarentena pela lente da aventureira amarela. Se você gostar desse vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Quem come mais? Cara... Eu sou difícil você. Você tá sempre com fome. Sim. Quem é mais ciumento? Ela. Ela. Eu sou. Taurina. Ela tem ciume de tudo. Tudo. Ela não gosta de Harry Potter porque eu leio muito Harry Potter. Quando é meu aniversário? Seu? É. Mãe! Dia 17 de agosto. De? 99. Tá, esse é o dia 29 de abril de 72. Parabéns. Quem é mais organizado? Mamãe. Depende do momento. Depende do momento. Quem é mais cara de pau? Minha mãe. Eu sou. O que você mais gosta em mim? Nada. Difícil. Que que você goste em mim, mãe? São todas coisas. Fala pelo menos uma. Carinhosa. Tá. Honesta. Eu gosto. Porque a minha mãe é maravilhosa. A melhor mãe do mundo. Uau. Quem é mais animado? Minha mãe. É, a Carol é minha velhinha. Meio? Meio? O que mais irrita é um ou outro. Quando eu falo, Carol, Carol. Quando você fala, Carol, Carol. Eu te acerro. Não, o que me irrita é quando tu fica falando, Carol, 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 Carol. Ou o quanto fica com o ciúme das coisas. Quem é mais fitness? As duas. Sim. Olha a pergunta a resposta. Sim. Quem cozinha é melhor? Carol. Depende. Comida salgada é minha mãe. Comida doce sou eu. É verdade. A gente se completa. Quem é mais preguiçoso? As duas. Você dorme, olha a cabeça. Nada. Quem é mais festeiro? Minha mãe. Sim, eu tô na festa. Quem é mais carinhoso? As duas. Quem é mais alto? Minha mãe tá encolhendo. Continuando. Quem é mais responsável? As duas. Obrigada. Quem dorme mais? Carol. Eu. Quem limpa mais a casa? Minha mãe. Você que é a louca da limpeza. Dá dois minutos e essa mulher tá limpando a casa toda de novo. Ai, minha bateria tá acabando. Já foram todas. Quem acorda mais cedo? Mamãe. Sempre. Quem fica mais no celular? Mamãe. Não duvido, não. Mãe, é claro que sim. Fica assim. Carol. Não, o Carol fica vendo sério. Você fica no celular. Ué, ele não tá no celular? Não. Sim. Quem se atrasa mais? As duas. A gente tá sempre juntos. Não, eu não atraso. Eu não atraso. Eu não atraso. Atraso que eu te esperava. Sei não. Quem fala mais? Minha mãe. Fala. Pegarela. Acho que é beleza. Foi tudo, hein? Quem dirige melhor? Eu. Minha mãe é uma ótima motorista, mas eu dirijo melhor. É, quase não dirige. Indiretas? Quem demora a responder? Eu. As duas. Ai, já tá repetindo tudo. Não sei, eu tô enxergando nada. Quem é mais dramático? Carol. Sei. Desde que ela nasceu. Quebrou a unha, teu amor. Eu vou te tirar do jogo, hein? Quem é mais estressado? Não. Uma carinha de calma. Não. Gente, vai acabar a bateria e a gente não terminou. Quem faz mais bagunça? Carol. Ai, sou eu. É, sou eu. Quem é mais compreensivo? Não. Você vem com essa cara mentindo no meu stories. É você. Você vem rata, obrigada. É uma das qualidades. Quem é o irmão mais lindo do mundo? Quem é o irmão mais lindo do mundo? Amigo João. Adriano. Depois eu não sei. Essa é a minha quinta, mas tem uma velha que era de cita, tem uma ceita, uma velha que é de cita. Nossa, eu não sei. Obrigado pelo pelo zap. Não quero mais também, não. Irmão mais lindo do mundo. Sabe amarracadaço, né, gente? Pra que blocos vocês vão? Bom, Gui, tá na hora de dormir. Droga! Fica aí, tá? Valeu, tchau. Tudo bom. Tchau, tchau, tchau. Mensch, слушai, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Ela entra e rouba o show A minha vida é perfeita Saiu a voz difícil Saiu a melhor Hoje Eu não sabia Esse é um presente do Jonzinho Eu tava na faculdade Aí eu falei, eu tenho que levar isso pra ele Que grandeza exótica Veste do nadinha Oi? Clara Rainha, o resto nadinha Oi? Boa, cara É esse que ele falou Papai Noel Papai Noel O seu reino é encantado Esses dois Papai Noel Aparece É o seu reino Não, não, aqui Não, não, aqui Eu tinha pego Eu não tenho problema com flatulência É, Albert, ele não tem problema nenhum Ele só salta o João Eu não tenho o menor problema Ele só libera todas elas Eu não tenho o menor problema Vai, João, vai Calma Alguém canseamos, eu vou morrer Meu nome é Lucas Neto Esse decora aqui eu vou repetir Meu nome é Lucas Neto Vamos atrás Tá bom, vai, vai Eu não tenho medo nenhum de você Nem da mesa Essa é a minha irmã e o nome dela é G Seu nome? Desculpa Parou, Vitória, parou, parou Mas vê se anota o meu É bem fácil, Ed Melhor que esse time nunca me anotei Liga, eu quero falar pra você É, eu quero falar pra você É, eu quero falar pra você Eu quero falar pra você É, 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 eu quero falar pra você E aí